Hey, Censuradas! O vídeo de hoje é sobre lançamentos brasileiros de 2021 com mulheres LGBTs. Inclusive, tem opção para você assistir online e gratuitamente. Curtiu? Então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para todas as notificações, porque toda semana, sem falta, tem novos temas como esse aqui no canal, tá bom? Agora vem comigo para descobrir as estrelas da vez. Nossa primeiríssima dica de hoje é um filme que foi ao ar no dia 20 de maio na Amazon Prime Video. A comédia dramática sobre conexões virtuais e reais acompanha a história de amor de cinco casais em tempos de quarentena. Um desses romances é de um casal lésbico formado por Priscila e Giovanna, duas jovens que acabaram de se apaixonar e vivem o medo de a relação esfriar por conta da distância. Bom, tenho certeza que as sapatonas de plantão aí que adoram namorar à distância também já passaram por isso, né? Este filme se chama Me Sinto Bem Com Você e fala sobre pessoas e amores de diferentes formatos e origens, em meio ao isolamento social, fazendo de tudo para se sentirem próximas, para se manterem próximas de alguma forma. Afinal, nesses tempos loucos, nós percebemos a importância de uma companhia que nos faça sentir bem, né? Em meio a todo esse caos. Antes da próxima dica, eu quero só dar um recadinho importante. Continuando com os testes aqui no canal, todos os nossos vídeos de julho vão ao ar nas segundas e quartas, às 8 horas da noite, tá bom, gente? 8 horas, não esquece. Já anota aí no seu bloquinho de notas, na sua agenda, coloca lembrete no celular, porque senão você vai esquecer, hein? Bom, mas voltando à nossa programação normal, a próxima dica tem uma particularidade um pouco curiosa. Ela é ideal tanto para a galera que curte filmes, quanto para a galera que ama séries. Como assim? Bom, deixa eu te contar primeiro a sinopse e depois eu explico esse babado, tá bom? Extra comédia de apenas 48 minutos foi lançada em março deste ano ano e acompanha uma atriz lésbica chamada Malu. Ela tá na dúvida se deve desistir da profissão e trabalhar em alguma coisa que ofereça segurança do salário fixo ou se deve continuar tentando realizar seu sonho. Um belo dia, ela é convidada por sua amiga para virar sugar baby e com isso faturar uma grana legal que vai fazer ela ter tranquilidade financeira para continuar investindo na profissão de atriz. Essa história foi ao ar originalmente no YouTube, com o nome de Diário Secreto da Malu, que era uma websérie, e depois foi disponibilizada na Amazon Prime Video, como filme, com o nome de Sugar Baby, o amor tem preço. A propósito, se você quer assistir as dicas de hoje, mas não é assinante da Amazon, não se preocupe, você tem direito a 30 dias grátis lá na plataforma para assistir ao que você quiser e não para por aí. Depois desses 30 dias, se você quiser continuar tendo acesso à plataforma, é só você fazer a sua assinatura do streaming mais barato do Brasil, que é apenas R$ 9,90 por mês, tá? Então, clica aqui no link que eu deixei na descrição e confia! Para finalizar, eu trouxe uma mega estreia no mês de julho, que pode ser assistida gratuitamente aqui mesmo pelo YouTube. Nesta websérie LGBT nacional, Nicholas e Jordana são dois irmãos de verdades distintas que vivem em constante conflito dividindo um apartamento no lado sul do muro. Mas a chegada de Sofia transforma a realidade de todos e escolhas precisarão ser feitas. Essa história se chama Gelatina e pode ser assistida através do canal da Good Times Produções. Bom, censuradas, essas foram as minhas dicas de estrelas brasileiras de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Para mais dicas, é só me seguir no Instagram que está aqui embaixo, tá bom? Esse que está passando aqui na tela. Eu quero lembrar que todos os links que eu tenho das dicas de hoje estão aqui embaixo na descrição desse vídeo e eu vou ficar super feliz se vocês puderem deixar um comentário lá nos canais das séries avisando que vieram aqui pelos censuradas, porque isso me ajuda demais, tá? É isso, um beijo e até logo!